A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde está o seu livro? Onde está o seu livro? Fechou! 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 Não! Vamos, vamos! Fechou! Fechou! Atae, dite, por favor! Foi mesmo, saibá! Foi mesmo! Foi mesmo! É um herói, é um herói É um herói Ele não é um herói Ele é um herói Ele não é um herói Ok, galera Herói Astima Esse é eu Não Não, não, não Você é um herói Você é o melhor Você é herói Você é herói Você é herói Você é herói A segunda vez A segunda vez A segunda vez A segunda vez É um herói Eu não tenho nada Vocês gostam? Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Vamos comer. Vamos comer. Devil. Você não gosta de jogar. Você vai jogar. Você vai jogar. Vou tomar um pés. Vamos comer. Não, por favor. Você também será divertido? Você também conversa? Sim! Eu ir vou fazer esse tipo de cartão, fiz um barco de corte minhas. A vontade de fazer esse tipo de cartão. Mas se você atrever dizendo o pai? Uma olhada de corte meia, um garoto. Eu não gosto de Meter. é eu 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 Ele é uma mamada... трав. Worsan... Uiuiuiuiuiuu des�giu İpsiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. éuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu Cucar, capa. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.